Descansa 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 Só eu que estou tocando agora Já venho a tua glória Só preciso Descansa 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 aí crete que Deus tem uma vitória Pra ti Deus adora Aleluia Sou eu quem dou a vida Sou eu quem cheguei Me determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem Pra segurar Quem é o homem pra cor Um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas caixas É tudo passageiro Você precisa Confiar Descansa 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 Quem te come até o garante Descansa 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 Deus já rezou.